Vídeos são um recurso fundamental quando a gente fala de aprendizagem na área de saúde. E é por isso que o Jacinto dispõe dessa funcionalidade na construção dos casos clínicos. O meu nome é André e eu estou apresentando aqui a plataforma Jacinto, que foi introduzida num vídeo anterior a esse, que eu recomendo que você assista antes de assistir essa funcionalidade dos vídeos, porque aqui eu vou considerar que você já sabe a parte inicial de entrar na plataforma e criar o seu primeiro caso. Então eu estou partindo do pressuposto que você já sabe como se cria o primeiro caso e que agora a gente vai analisar como introduzir um vídeo. Então no vídeo passado a gente parou no ponto onde eu mostrei para vocês que você poderia criar um novo caso ou você poderia editar o caso existente. Vamos fazer o circuito de novo de criar um novo caso. A gente vai criar um caso de ultrassom, imaginando então que ao criar um caso de ultrassom eu quero colocar uma imagem ou mais de um vídeo ou mais de um vídeo de ultrassom para mostrar isso para quem estiver executando o caso. Então vamos colocar aqui um título, teste ultrassom ou qualquer coisa assim. Os outros campos eu já expliquei que você tem que preencher, eu não preenchi para tornar o mais dinâmico e ele abriu aqui para mim um caso a partir de um template que eu já expliquei no vídeo passado no caso para você editar. E agora eu vou entrar aqui na edição, eu mostrei para vocês nessa tela, eu vou entrar aqui na edição do caso e o que eu vou fazer agora é introduzir um vídeo. Bom, por que que eu estou gravando um vídeo só para isso? Porque em muitos casos a gente vai querer colocar vídeos que não estão públicos, por exemplo, no YouTube vão estar em um ambiente particular seu. Então você pode entrar aqui, imagina que você está aqui no Google Drive, está certo? E você pode, você tem um vídeo, por exemplo, de um ultrassom. Nesse caso aqui, eu não quis colocar o vídeo de ultrassom, eu tenho aqui um vídeo de uma alga microscópica. Eu peguei um exemplo, é um vídeo que eu tenho aqui no Google Drive, está certo? E aí, como é que eu faço para esse vídeo poder ser visto por pessoas que têm autorização para acesso ao ARENA? Esse vídeo, então aqui, nesse vídeo, você tem a parte de share, certo? E na parte de share, você vai definir as políticas de compartilhamento. Quem pode acessar cada coisa, né? E aqui embaixo, você tem um link de compartilhamento, tá? Então, nessa parte do link de compartilhamento, você tem que dar os direitos de acesso. Muitas vezes você quer dar direito de acesso, é, é, restrito, não é? É, que somente as pessoas que você adicionar aqui vão conseguir ver o seu vídeo, está certo? É, você pode dar um acesso para o seu domínio, tá? Que são pessoas que estão no domínio, ou você pode dar um acesso para quem tiver o link. Note que, ao dar acesso para quem tiver o link, não quer dizer que você está deixando esse link, esse vídeo público. Porque, na verdade, a pessoa precisa ter um link, que é uma coisa, é, é um número sequencial que é quase como se fosse um código ou uma senha. Então, o vídeo não está público, certo? Significa que, se a pessoa tiver o link, independente de autenticação, ela pode acessar o vídeo. Considerando que você vai usar isso dentro da plataforma Arena, e que a pessoa precisa se autenticar para entrar na Arena, ela só vai ter acesso a esse vídeo, ao endereço do vídeo, se ela estiver autenticada na Arena. Então, eu não estou considerando que esse vídeo está público, certo? Quando você coloca ele como, é, cada, é, qualquer pessoa com link pode ver, não é? O que que acontece? Agora, eu vou ensinar um, o que que você vai fazer? Você vai copiar esse link aqui, tá? Ele copia o link. Na hora que você copiar esse link aqui, você vai entrar agora na plataforma Arena, né? E, você vai clicar aqui para inserir um vídeo. E aí, ele vai pedir o link, tá vendo? Aí, você foi lá, colou o link e deu ok. O que que vai acontecer? Automaticamente, o seu vídeo vai aparecer aqui, certo? E o usuário vai poder visualizar. Então, se isso fosse um vídeo de um ultrassol, por exemplo, o usuário ia poder visualizar, né? Eu vou escrever aqui um texto. Esta, opa, eu acho que eu estava, desculpa, eu estava em cima do vídeo na hora que eu editei e ele apagou. Esta é uma aula. Microscópica, por exemplo. É um vídeo bonito esse até, tá vendo? Aí, eu dei ok, tá? Aí, ele vai gravar, né? O caso com o vídeo que eu coloquei, certo? E eu vou dar um save, ok? Então, a pessoa que tiver acesso ao caso, vai poder, diretamente dentro do caso, clicar no play. Na hora que a pessoa abrir o caso, ele não muda de tela, ele fica dentro do ambiente mesmo. Ele faz o que a gente chama de embutir. Ele vai poder dar o play e vai poder ver o vídeo rodando. Inclusive, se ele quiser, ele pode maximizar o vídeo e ver o vídeo de tela cheia. Ah, não. Ele não deixou eu fazer tela cheia aqui, né? Deixa eu ver se eu... Ah, se eu fizer assim, ele deixa, talvez... Não, ele só deixa eu colocar numa tela separada, assim, né? E aí, você consegue ver o vídeo. Tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Ah, eu posso colocar mais de um vídeo? Pode. Você pode colocar quantos vídeos você quiser. Você pede pra editar, tá certo? Ele tem uma funcionalidade que, inclusive, aparece na imagem que eu não mostrei, que é esse símbolo aqui que você tá vendo, ó. Aqui, ó. Que é pra inserir um enter depois do vídeo, tá vendo? Ele insere um enter aqui. Aí, aqui, você pode, se quiser, pedir pra acrescentar outro vídeo. Você pode acrescentar quantos vídeos você quiser. Ok? Espero que isso que vocês tenham entendido. Vocês também podem colocar vídeos do YouTube no mesmo caminho. Você pode inserir um link do YouTube e ele vai embutir o vídeo do YouTube aí. Mas, a questão dos vídeos do YouTube é que eles... É, é, é... Você também pode ter vídeos restritos, né? Mas, geralmente, o pessoal se sente mais seguro com esse link do Drive. Ok? Obrigado. Obrigado.